Literatura de Cordel Imagens do Sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 333, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal Imagens do Sertão. Não esqueça de ativar as notificações, aquele sininho do YouTube e de deixar o seu joinha. Deixe o seu like que é muito importante, assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas. Pessoal, esse pedido aqui do romance A Escrava do Destino é um pedido de vários seguidores. Eu vou citar aqui os seguidores que nos pediram esse romance. O Joey Gabriel Rodrigues. Eu acho que é assim que fala, viu? Joey Gabriel Rodrigues ou Joey Gabriel Rodrigues. Ele falou, cara, muito legal o seu canal. Não sei se já tem, mas vou olhar. Aí ele pediu aqui Os Sofrimentos de Célia e A Escrava do Destino. Os Sofrimentos de Célia tá no canal, beleza? Eu até deixei o link aí pra você. A Escrava do Destino nós vamos gravar agora. Outro seguidor que pediu esse romance foi o Neilson Soares Porto. Ele nos pediu aí A Escrava do Destino, Neilson Soares. A Marinette Neves também. A Marinette Neves nos pediu o romance A Escrava do Destino. E o Arleu Neves Neves também nos pediu aqui o romance A Escrava do Destino. Lembrando que se mais alguém tiver pedido o romance e eu não citei aqui, não fique chateado, tá bom? É porque eu realmente não vi aqui nos comentários, mas sinta-se atendido. Se você também pediu o romance A Escrava do Destino, sinta-se atendido agora, nesse momento, beleza? Então nós vamos ler aqui a versão do Manuel Pereira Sobrinho. Se tiver outra versão da Escrava do Destino, nos avise, tá bom? Essa aqui é a versão do autor Manuel Pereira Sobrinho. Ó Deus, por vossa bondade, levai-me ao Jardim Divino, a casa das nove musas que quero cantar um hino e decorar a história da Escrava do Destino. Peço a pena de Minerva e o tinteiro de Apolo, a cadeirinha de Vênus e a banquinha de Eolo e a casa de Diana para escrever em seu colo. Continuou o pensamento, foi a Celeste Mansão. O contínuo pensamento, foi a Celeste Mansão, recebeu todas as ordens do autor da criação, desceu e vamos ouvir a sua imaginação. Na antiga Palestina, na província da Judéia, habitava um camponês, de muito pequena ideia, com o seu cão crocodilo e sua irmã Doroteia. Era uma pobre choupana, junto ao Morro de Judá, onde nasce o rio Besor, sendo do lado de lá, ficando Hebron mais em cima e a Idumeia mais cá. Era chamado José, vivia da agricultura, junto com sua irmãzinha, em União Santa e Pura, porém a sorte é ingrata, sempre traz a desventura. Doroteia, muito linda, apesar de camponesa, um dia no rio Besor, teve uma grande surpresa ao ver um pescador moço parecendo da nobreza. Ela jovem e inocente, ele e um belo rapaz, se amaram nesse dia, com um amor tão voraz, que Doroteia ficou quase de perder a paz. Assim, no primeiro encontro do galã com sua amada, na margem esquerda do rio, em uma árvore copada, Doroteia, ao tal moço, entregou-se apaixonada. Porém, teve um desprazer quando isso aconteceu, porque quando o tal moço, em beijos, lhe envolveu, deu-lhe um colapso cardíaco, nos braços dela morreu. Ela chamou-o, porém, foi em vão seu chamado, pois no auge da volúpia, ele tornou-se um finado, morreu nos braços da jovem, depois de a ter desonrado. Ela, como alucinada, jogou ele para um lado, e correu até aonde seu irmão tinha ficado, trabalhando, e disse a ele tudo quanto foi passado. O irmão disse, maninha, que pensar é este teu. Ele violou teus bens, na mesma hora morreu. Tu agora está perdida, e que jeito darei eu? Ela nada respondia, só se ocupava em chorar. Ele, quase maluco, chegou até ao lugar, em que o homem estava morto, pois ela lhe foi mostrar. José pegou o cadáver, dentro do rio jogou, colocou sua irmãzinha, com ela a casa voltou. Quando alguém achasse o morto, diria, ele se afogou. E saiu do mesmo jeito que ele havia pensado, pois quando acharam o morto, disseram foi afogado, e José continuou trabalhando em seu roçado. Porém, o ano foi seco, só deu mesmo uma chuvada, a lavoura se perdeu, a crise foi arrochada. Doroteia ficou grávida, fechou mais a sua estrada. Em canto algum da Judéia, havia o que se ganhar, e Doroteia que estava, em dias de descansar, com a fome maior do mundo, sem ter para quem apelar. Três dias e meio de fome, com ela José passou, e quando viu que morria, a tarde se destinou, foi ao campo e uma ovelha pegou ligeiro e matou. Jogou nas costas e saiu, sem nem o curtirar. Chegou em casa, mandou Doroteia preparar, e muito fraco sentou-se, esperando cozinhar. E enquanto estavam comendo, um soldado foi chegando, e dizendo esteja preso, vá logo se levantando, porque não faz uma hora que ele avistaram roubando. José lhe disse, soldado, eu estava com precisão, não comia há quatro dias, veja que situação. O soldado disse, vamos, não quero reclamação. José ali levantou-se, nada mais adiantou, fez que ia por enquanto, da praça se aproximou, pegou com um tanto ódio, que de um só baque o matou. O cachorro-crocodilo chegou para lhe ajudar, porém não precisou mais, José findou de jantar, e disse para Doroteia, mana temos de fugar. Porque se eu fosse preso, ia morrer enforcado, quem rouba aqui na Judéia, um só não é perdoado, além de todo aperreio, você é assim nesse estado. Doroteia se arrumou e disse-lhe, vamos embora, José chamou o crocodilo e não teve mais demora, saiu com a sua irmãzinha, com Deus e Nossa Senhora. Viajou a noite toda, de manhã chegou ao porto, na foz do rio Mambré, a oeste do Mar Morto, Doroteia já doente, sem comida e nem conforto. Como não tinha dinheiro para pagar a viagem, chamou um dono da barca e pediu-lhe uma passagem, para ele e para a irmã, pois estava sem coragem. O dono da barca dele, José aí se animou, com o cachorro e a mana, na dita barca embarcou, e no porto de Betabaro, contente desembarcou. Mas não tinha documento, viu que era perseguido, por não levar passaporte, mas não se julgou perdido, com o crocodilo e a mana, saiu como desvalido. Perguntou onde ficava a montanha Maqueronte, disseram, aí ele foi, passou o primeiro monte, por nome de Monte Nebo, dele viu outro horizonte. O restinho da ovelha que ele pôde levar, findou-se no Monte Nebo, mas ele pôde avistar, a montanha Maqueronte, aonde iria ficar. E no outro dia cedo, pela estrada de Ecebom, passou o rio Maqueronte, Deus mesmo lhe dava o dom, e foi dormir nesse dia, nas margens do rio Amon. Subiu pela margem esquerda, contemplando o horizonte, em busca de um abrigo, lá pelo centro do monte, junto à caverna de conges, nas costas do Maqueronte. Comendo fruta de árvores, já doente de uma perna, perdão, doroteia cansada, como quem não se governa, porém Deus auxiliou-os, que alcançaram a caverna. Em uma furna deserta, ficou José arranchado, a mata muito sombria, na frente um grande telhado, na frente um grande talhado, para os montes de Abarim, aquilo estava voltado. Mas na furna em que José ficou ali, havia uma entrada, o talhado muito alto, a serra toda empastada, com muita madeira seca, a morada era arriscada. José armava a rapuca, laço, quixó e mondé, caçava tamanduá, verdadeiro e chimpanzé, com crocodilo e amana, em nosso Deus, tendo fé. Com oito dias depois, Doroteia descansou, de uma bela menina, na mesma furna ficou, e José, sempre animado, a vida continuou. Nove dias depois disto, José saiu para caçar, e deixou a sua mana, dando a filha de mamar, sem esperar que a desgraça, estava a se aproximar. À tarde quando voltou, à tarde quando voltou, de longe pôde avistar, uma enorme serpente, acabando de matar, a sua mana de arrocho, e a criança a chorar. Correu e cortou a cobra, que já estava enrolada, em sua infeliz irmã, nitidamente entrançada, nada adiantou o porquê, já estava machucada. Até mesmo a criancinha, tinha a perna laçada, gritava de fazer dó, e Doroteia coitada, com todos os ossos quebrados, morreu, não disse mais nada. José vendo Doroteia, tão cedo se liquidar, de uma morte tão hortão terrível, chorou para se acabar, e o cachorro ali perto, vendo tudo se passar. José pegou Doroteia, em uma cova botou, sepultou-a, e a criança, sem demora, acalentou, deitou-a com crocodilo, pertinho dela ficou. Pensava ele consigo, como posso alimentar, esta criança pequena, sem ter aonde buscar, leite, pois ela novinha, só escapa a se mamar. Passava a mão na cabeça, do cachorro crocodilo, beijava a bela criança, os três no maior sigilo, depois dormia um pouquinho, embora mesmo tranquilo. No outro dia, cedinho, resolveu se retirar, daquele antro infeliz, procurando outro lugar, chamou o cachorro e foi, com a criança a caçar. Assim que saiu da furna, entrou pela mata escura, adiante uma grande hidra, mordeu José na cintura, e correu, porém, José, viu que já estava sem cura. E sentou-se em uma pedra, a criança se embrulhou, deitou-a sobre umas folhas, já sem ânimo tirou, um lápis e um papel, e sua história narrou. E depois que terminou, de escrever o seu passado, até aquele momento, disse para o seu cão amado, adeus, meu bom crocodilo, muito triste e fadigado. Crocodilo olhando a ele, toda a cena observou, José pegou o bilhete, na cauda dele amarrou, deu-lhe um grande abraço amigo, e ali mesmo expirou. Vamos deixar a criança, em um antro desgraçado, José morto e crocodilo, latindo ali ao seu lado, para falar em um rei, orgulhoso e potentado. Dom Felipe de Bragança, homem de Almaferina, casado com Arquilusa, Raia, Rainha, Ruim e Cristina, imperava sobre os quatro, domínios da Palestina. O primeiro dos domínios, tinha por nome Judeia, que começa na Arábia, vai até a Cesareia, a Pereia e a Samaria, e o último é a Galiléia. Então o rei Dom Felipe, em todos os quatro mandava, porém em Jerusalém, era onde ele habitava, ditava a lei, dava a ordem, fazia o que bem pensava. E desse casal de feras, nasceu um belo menino, esbelto, alvo e corado, como clarão matutino, e o rei ficou em ânsia, para saber seu destino. Na hora do nascimento, o príncipe foi batizado, com o nome de Israel, o herdeiro do reinado, e para um grande banquete, os sábios tinham chegado. Então depois do banquete, disse o rei sem empencilho, os sábios e os adivinhos, falem sobre este meu filho, se durante sua vida, encontrará um mau trilho. Um sábio da Samaria, professor de astrologia, tirou um livro do bolso, para ver se resolvia, a pretensão do tal rei, e mostrava sua valia. Disse o príncipe herdeiro, será homem valoroso, sábio e inteligente, muito rico e poderoso, bom filho enquanto solteiro, e casado bom esposo. Será de muita destreza, honrado cortês e nobre, porém devido a seu signo, trazer o metal de cobre, ele tem que se casar, perdão, com gente filha de pobre. O rei aí exaltou-se, e chamou um adivinhão, pediu o nome e a idade, lugar, cidade e nação, que morava essa menina, e qual era a região. O adivinho se ergueu, e disse para a plateia, pelos sinais estou vendo, que a menina é da pereia, das encostas do mar morto, é o que tenho na ideia. Porém o canto em que está, essa criança citada, não é possível dizer-lhe, todavia camarada, tem um espelho e lhe mostra, tudo sem lhe faltar nada. O segundo adivinhão, arrastou uma bolsinha, do formato de uma estrela, tirou dele uma caixinha, puxou de dentro um espelho, com a luz bem acesinha. Disse três palavras mágicas, e no espelho soprou, ele ficou cor de sangue, no mesmo instante mudou, e começou demonstrando, o que o rei lhe perguntou. Mostrou a grande montanha, por nome de Maqueronte, um homem morto um cão, ladrando ali bem de fronte, e uma bela menininha, como os véus do horizonte. Puxou uma pena mágica, botou em cima da mesa, e mandou cadita pena, escrever-se com certeza, a história da menina, sem apresentar vileza. Todo um povo ali olhando, a pena se levantou, escreveu todo o passado, titim por tintim contou, rei Felipe vendo aquilo, com medo desmaiou. Se via a pobre criança, deitadinha na folhagem, e uma grande serpente, entrando pela ramagem, e um cachorro de frente, ladrando já sem coragem. E um cadáver todo podre, com a maior fedentina, disse o rei, estou satisfeito, vou cortar esta massina, vamos ver se a grande cobra, pode alcançar a menina. Mas devido a alegria, que reinava no salão, o povo no reboliço, vivando a adivinhão, bateu alguém no seu braço, caiu o espelho no chão. Assim que caiu, quebrou-se, e a luz toda se apagou, a pena caiu da mão, na zoada alguém pisou, por cima dela, e logo, a pena se amassou. Dom Felipe aperreou-se, vendo o espelho quebrado, e a peninha amassada, sem dar todo o resultado, mandou matar as visitas, que havia no reinado. Os sábios e adivinhos, foram todos enforcados, e Dom Felipe armou logo, um batalhão de soldados, mandou cercar Maqueronte, dos baixos a altos prados. Na tarde do mesmo dia, em Maqueronte chegaram, as entradas necessárias, sem mais demora cercaram, e procurando a criança, no mesmo instante avançaram. Mas ao entrarem no mato, grandes hídras atacaram, a tropa ia em meia hora, vários soldados mataram, os que ficaram com medo, desistiram e recuaram. O comandante temendo, das hídras a grande guerra, pois são as cobras piores, de veneno aqui na terra, recuou todos os soldados, e ateou fogo na serra. O sol quente e muito vento, a serra toda empastada, com muita madeira seca, a mata muito fechada, o fogo arrochou em cheio, em chama muito apressada. A tropa tomou os pontos, pelo sul-norte nascente, porque podia o cachorro, surgir ali de repente, e seria morto a tiros, só não cercar o poente. Também não adiantava, que era um grande talhado, e para os montes Zabarim, ficava ele voltado, é a caverna em que o corpo, de Pilatos foi jogado. Coito dias depois, foi que o fogo abaixou, ficando apenas os montes, aí a tropa avançou, percorrendo todo o monte, que o espelho mostrou. O cachorro e a menina, por certo estavam queimados, toda a tropa os procurou, porém não foram encontrados, apenas acharam do homem, os ossos carbonizados. Nem a menina e nem cachorro, foram na serra encontrados, o comandante deu ordem, para seus fiéis soldados, para percorrerem as matas, com perícias e cuidados. Porém vendo ser inútil, a tropa toda juntou, e no outro dia cedo, ao reinado regressou, entregou os ossos achados, e toda a história contou. Disse o rei a tal menina, aquela cobra comeu, o cachorro pela falta, de seu dono enlouqueceu, vendo o fogo entrou na furna, e por lá mesmo morreu. E disse, por segurança farei uma fortaleza, para criar o meu filho, sem nunca ver a pobreza, e quero ver esse Deus, proibir-lhe uma princesa. Essa conversa de Sina, é verdadeira ilusão, príncipe casar com uma, moça pobre sem tostão, eu só acredito vendo, e pegando com a mão. Mandou fazer um castelo, no sistema fortaleza, cercou-o com grande muro, com luxuosa riqueza, para o príncipe se criar, sem nunca ver a pobreza. Fez um portão muito forte, por dentro um grande aparelho, qualquer pessoa se via, sua tela era um espelho, pisou, batiu o retrato, ali não tinha conselho. Levou o príncipe herdeiro, para nele se criar, com professores de fama, cada um em seu lugar, e assim se criou o príncipe, vivendo de estudar. Uma grande guarda formada, uma grande guarda armada, em torno da fortaleza, dentro do castelo havia, tudo com muita franqueza, de forma nenhuma entrava, uma filha da pobreza. O príncipe vivia alegre, de mês em mês uma festa, cantando igualmente a um pássaro, bem feliz lá na floresta, todo dia o rei dizia, meu filho pobre não presta. Uma princesa qualquer, para ir fazer visita, mandava logo o retrato, se o príncipe achasse bonita, ela era convidada, nem todas tinham essa dita. Porém ainda tinham o que, por ordem da majestade, retratava-se no espelho, e mostrar a identidade, se fosse princesa mesmo, entrava sem novidade. Ainda sendo condessa, no castelo não entrava, e até 14 anos, pai ou mãe acompanhava, só mesmo sendo princesa, quando se identificava. E assim o moço Israel, nesse castelo cresceu, com todas as diversões, pobre nunca o conheceu, ao completar 20 anos, desejou o seu emineu. E disse para o seu pai, mande soltar edital, que Israel, príncipe herdeiro, em sua corte real, precisa ver as princesas, deste globo universal. E a que quiser casar, bote seu nome em jornal, o retrato e a residência, em caráter oficial, para receber convite, aqui da corte real. Explique toda a exigência, e qual é a condição, carteira, retrato e traje, para minha apreciação, daquela que me agradar, pedirei a sua mão. Vamos deixar Israel, seu riquíssimo apogeu, e vamos a maqueronte, ver se a menina morreu, e o bom cão crocodilo, que alguém já esqueceu. Depois que José morreu, com o crocodilo abraçado, a criancinha ficou, em uma sombra ao seu lado, três dias depois o sábio, viu eles lá do reinado. Crocodilo em frente ao morto, passou o dia a ladrar, para ver se alguém ouvia, e vinha ali os salvar, e três dias com três noites, passou assim a penar. Durante a noite o cachorro, junto a criança ficava, deitadinho perto dela, quando o dia clareava, ladrava junto ao ex-dono, pensando o que lhe tornava. E já no terceiro dia, não pôde mais suportar, a fome e a grande sede, sem ninguém o vir salvar, resolveu procurar meios, de sair do tal lugar. Porém, quando quis sair, o monte estava cercado, de fogo por todo canto, ficando apenas alado, o lado, do poente ou abarim, o assombroso talhado. José, antes de morrer, já o tinha feito ciente, que fosse procurar meios, de salvar a inocente, e os leitores sabem que, cachorro é inteligente. Ele vendo-se perdido, assim podemos supor, tocado pelo divino, o nosso Deus salvador, quis tirar a inocente, daquele escabroso horror. E chegou aonde estava, a criança abucanhoa, aqui e ali descansava, para o talhado levou-a, ela muito pequenina, facilmente carregou-a. Pôde entrar em uma brecha, que ela pôde passar, desceu o despenhadeiro, procurando farejar, com a criança na boca, sem muito a maltratar. No pé do monte abarim, aonde havia uma fonte, botou ele a criancinha, que trouxe de maqueronte, e começou a olhar, contemplando o horizonte. Depois ouviu assim perto, um vivente soluçar, deu um shotinho e foi ver, quem estava ali a chorar, era uma mulher sentada, pertinho pôde avistar. Chegou-se a ela e cheirou, depois começou ladrando, lá ia e vinha até a fonte, vendo a criança chorando, sabia que era fome, aí foi se aproximando. Naquila mulher estranha, vendo o cachorro chegar, demorar poucos minutos, e para a fonte voltar, resolveu ver o que era, que queria lhe mostrar. Acompanhou o cachorro, que para a fonte marchou, e quando viu a criança, muitas lágrimas derramou, porém o cachorro ali, muito contente ficou. Essa mulher, meus leitores, era filha de Pereia, e dama de Arquelal, rei de uma péssima ideia, imperador do país, porém sujeito à Judéia. Porém estava evadida, por ter sido condenada, devido a uma coroa, que havia sido roubada, com dez dias de resguardo, ela foi sentenciada. E como foi obrigada, no mesmo dia fugou, o rei pegou o filhinho, que a pobre mulher deixou, porque não pôde levar, no mesmo dia matou. Chamava-se Abigail, essa formosa criada, devido a essa calunha, tendo sido condenada, fugiu para o monte Abarim, e lá ficou internada. Chorava sua desgraça, quando o cachorro chegou, fazendo mil piruetas, a criancinha lhe mostrou, e ela muito contente, daí por diante ficou. Pensou a ver a ligente, nas orlas daquele morro, porém com poucos minutos, viu na cauda do cachorro, o bilhete que José, deixou pedindo socorro. Ela chamou o crocodilo, o bilhetinho tirou, leu com a máxima atenção, o escrito que encontrou, teve uma emoção tão grande, que logo ali desmaiou. Porém logo confortou-se, e para Jesus apelou, pegou a pobre criança, sem mais demora, seou, e logo mais em seguida, com carinho, a amamentou. A noite se aproximou, com o seu tristonho véu, dando mais descanso ao justo, e uma mulher chance ao réu, e a melhor chance ao réu, naquela gruta esquisita, ficaram eles ao léu. Abigail resolveu, procurar a segura furna, porque a noite estava, expulsando a luz diurna, e a coberta mais triste, que temos é a noturna. Chamou o cão crocodilo, conforme escrito encontrou, e para o sopé do monte, sem mais demora marchou, da fonte acima sem braças, e numa furna, ela ficou. Com folhas fez uma cama, com a criança deitou-se, crocodilo bem juntinho, nada ali apresentou-se, e no outro dia cedo, Abigail levantou-se. Com o bom cão crocodilo, dentro da mata caçava, paca, tatus e coelhos, todos os dias matava, comia e dava ao cachorro, assim o tempo passava. Amamentava a criança, como mãe benovelente, crocodilo além de grande, era forçoso e valente, e assim viviam os três, na montanha alegremente. Com cinco anos depois, a menina estava bela, gorda, corada e nutrida, simples, cortês e singela, Abigail só andava, com o crocodilo e com ela. Um dia estavam na fonte, às oito horas do dia, viram chegar um estranho, naquela mata sombria, e correram para a morada, aonde o trio residia. Abigail no vexame, vendo a estranha pessoa, correu deixando a menina, crocodilo acompanhou-a, o estranho vendo a menina, sem mais demora, pegoa. Porém, quando o crocodilo, ouviu gritos da menina, voltou para socorrê-la, fazendo a maior buzina, e lançou-se contra o estranho, com uma fúria assassina. O estranho vendo o quê, esse cachorro matava, chamou pela sua dona, para ver se o salvava, logo soltou a menina logo, porém nada adiantava. O cachorro enfurecido, queria mesmo matar, nisso Abigail voltou, e mandou-se aquietar. O estranho ficou livre, com muito sangue a chorrar. Abigail teve pena, e com carinho o curou, perguntou quem era ele, pela resposta esperou. Ele todo ensanguentado, sua vida lhe confessou. Do imperador judeu, até ontem fui criado, porém por uma calúnia, por ele eu fui condenado, a morte porém fugir, e aqui estou internado. Abigail disse então, sua sorte é como a minha, há cinco anos que estou, nesta montanha sozinha, este cão dá-me o sustento, e criou esta criancinha. E dentro de meia hora, contou-lhe toda a sua vida, do cão e da criancinha, que ela encontrou perdida, o estranho ouvindo tudo, com a fronte compungida. O estranho disse então, com vocês quero ficar, sou solteiro e lá um dia, com você hei de casar, juvenal é o meu nome, diga se quer me aceitar. Abigail disse, quero, se essa é nossa sina, vamos viver na montanha, ver o que Deus determina, quando nada criaremos, essa formosa menina. E dali foram para a furna, na mais perfeita união, crocodilo ali de banda, prestando toda atenção, e a formosa menina, também com satisfação. Juvenal e Abigail, ficaram em santa união, criando a bela menina, capricho da criação, vestiam-se com embiras, todos com satisfação. Com cinco anos depois, Juvenal teve uma ideia, de chegar até Betábara, a capital da Pereia, porque a sua sentença, tinha sido na Judéia. Com um bom cão crocodilo, diversos tigres matou, espichou todos os coros, para Betábara arrumou, a menina e crocodilo, com Abigail deixou. Quando chegou em Betábara, com o dinheiro que apurou, comprou livros e vestidos, e para a caverna voltou, Abigail de contente, baixou a vista e chorou. Vestiu a bela menina, e logo mais se vestiu, lia bem e escrevia, mais alegre e se sentiu, para ensinar a menina, conforme Deus consentiu. E assim, toda semana, Juvenal ia à cidade, vender couro e comprar tudo, que tinha necessidade, ele era analfabeto, mas tinha boa vontade. Abigail ensinando, a menina o que sabia, com cinco anos depois, de tudo ela conhecia, até bordar e coser, com rapidez aprendia. bonita como uma deusa, com quinze anos de idade, era apelidada Fia, pois nunca fora a cidade, e ainda era pagã, essa formosa deidade. Foi um dia, Fia um dia disse a mãe, porque não vai para a cidade, lá aprenderei melhor, letra e contabilidade. Abigail nesse dia, lhe disse toda a verdade. Depois que Fia ouviu tudo, ficou muito contristada, pensou um pouco depois, disse mamãezinha amada, vou dizer como a senhora, poderá ser perdoada. Se meu pai é condenado, no reinado da Judéia, e a senhora também, não pode ir à Pereia, eu irei salvar os dois, com minha pequena ideia. Amanhã vou com papai, à capital da Pereia, no trono de Araquelal, farei a primeira estreia, ficar como camareira, da princesa é minha ideia. Depois que eu estiver lá, ajeitarei o sultão, com carinho e simpatia, adquiro seu perdão, e garanto que dá certo, a minha imaginação. Abigail disse, Fia, tua ideia está errada, na corte o rei te pergunta, como que tu és chamada, e o nome de teus pais, aí estou desgraçada. Eu digo que sou mendiga, e pai nunca conheci, que sempre vivi pedindo, e nessa vida cresci, por um milagre divino, alguma coisa aprendi. Fia chamou o Juvenal, e disse, pai de bondade, me leve ao rei Arquelal, com toda simplicidade, diga que me achou pedindo, esmolas pela cidade. O senhor toda semana, apareça na cidade, que o que eu puder lhe dar, darei de boa vontade, e por escrito direi, qualquer uma novidade. Juvenal e Abigail com a moça concordaram, vestiram-na muito simples, muito tempo a abraçaram, choraram mais de um dia, e por fim se conformaram. Na saída da menina, crocodilo se zangou, porém ela pegou ele, muito tempo lhe abraçou, disse a ele que voltava, e ele se conformou. Juvenal levou a moça, conforme ela lhe ensinou, ao chegar lá no palácio, pediu licença e entrou, com a mocinha na frente, ao rei Arquelal saudou. O rei lhe correspondeu, e lhe disse o que procuras, com esta formosa jovem, de perfeitas estruturas, de desilogo e não demores, com as frases muito duras. Juvenal disse ao rei, eu passando ali na feira, encontrei esta mocinha, que sei que é forasteira, pedindo qualquer emprego, dizendo ser boa copeira. Diz ela que sabe bem, lê, escrevei e contar, bordar, cozer, fazer flores, e pede para se empregar, a vossa alteza querendo, ela poderá ficar. Arquelal, ouvindo atento, aquela história singela, porém não tirava os olhos, o instante da donzela, e depois de um curto prazo, perguntou o nome dela. É o rei, respondeu-lhe ela, não sei se sou batizada, com cinco anos de idade, minha mãe foi devorada, e pai nunca conheci, por fim a sua apelidada. O rei aí levantou-se, em completo desatino, então nesse caso és, a escrava do destino? Disse-lhe de hoje em diante, serás um ser mais divino. Chamou a princesa herdeira, a sua filha querida, eremita que ao chegar, ricamente bem vestida, quando viu a forasteira, ficou toda aborrecida. Todas duas de uma idade, os corpinhos virginais, as cores e os cabelos, não eram menos nem mais iguais, o rei disse, eu nunca vi aparências tão iguais. Será que essa forasteira, me atrasa de ser emita? Com pouco pai quer dizer, que ela é até mais bonita, o rei disse, tenha calma, filha você tem mais dita. A princesa retirou-se, de raiva encolarizada, porque o pai a comparou, igual a uma desgraçada. Juvenal disse ao rei, pois quer a moça empregada. O rei disse, vou querer, e dez óbulos lhe deu. Juvenal se foi embora, quando a gaita recebeu, e fia ficou ali, as ordens do patrão seu. O rei a interrogou, o respeito à sua leitura, e ela lhe respondeu, com uma voz limpa e pura, porém o rei não deixava, de olhar-lhe a formosura. Ele olhou a quatro horas, até matar a vontade, e por fia ficou ela, na corte da majestade, a fim de ver se pedia, para sua mãe a liberdade. O rei gostava bem dela, mas a princesa odiava, ela se esforçava muito, para ver se angariava, a amizade da princesa, porém nada adiantava. Na pereia, todo mundo, só falava na princesa, filha do rei Arquelal, rainha da boniteza, e de fato era bonita, mas tinha muita avareza. Fia ficou como escrava, cozinhando e em comando, Juvenal toda semana, sempre e sempre a visitando, e assim com brevidade, o tempo se foi passando. Cinco anos se passaram, e Eremita solteira, todo príncipe queria, a mão da princesa herdeira, porém ela nunca quis, cair nessa brincadeira. Um dia lendo os jornais, Israel, príncipe herdeiro, filho do rei Dom Felipe, rico, bonito e solteiro, deseja contrair núpcias, e avisa o mundo inteiro. Qualquer princesa formosa, poderá candidatar-se, retratando-se em jornais, e desejando enlace, vai até Jerusalém, ver o príncipe face a face. Porém precisa que tenha, carteira de identidade, trajar-se toda de branco, ter perfeita honestidade, ter menos de 20 anos, e mais de 15 de idade. Tem que vir acompanhada, por seu legítimo pai, o príncipe enquanto solteiro, da fortaleza não sai, e seu retrato fiel, junto a este anúncio vai. Assinado Dom Felipe, rei das quatro possessões, das terras da Palestina, quem gostar das posições, bote o retrato em jornal, para as apreciações. Os leitores se recordam, de que o príncipe vivia, numa grande fortaleza, que nem por sonho ele via, uma filha da pobreza, porque o pai não consentia. Eremita, egoísta, herdeia da Pereia, quando viu pelo jornal, o herdeiro da Judéia, de ser esposa do príncipe, lhe chegou logo a ideia. Chamou seu pai, lhe disse, irei me candidatar, sou princesa, rica e bela, foi logo se retratar, e publicar nos jornais, que desejava casar. Vestiu-se toda de branco, tirou sua identidade, retratou-se nos jornais, em mais de uma cidade, e mandou para a Judéia, uma enorme quantidade. Quinhentas e três princesas, todas se candidataram, de bonita a mais bonita, os seus retratos mandaram, Dom Felipe e Israel, uma audiência marcaram. Quinhentas e três cartões, o rei mandou preparar, e para cada candidata, ele mandou entregar, marcando o dia e a hora, de cada se apresentar. E numa observação, ainda assim avisava, que a que faltasse no dia, ele logo eliminava, pois a escolha de seu filho, do tal dia não passava. Quando a princesa Eremita, recebeu seu cartão, marcando o dia e a hora, de sua apresentação, disse logo, eu sei que vou, ganhar do príncipe a mão. Vamos deixar em preparos, essa princesa tão nobre, apesar das exigências, vamos ver Deus como cobre, a ganância e leva ao príncipe, uma forasteira pobre. A princesa Eremita, com um grande orgulho seu, no dia de apresentar-se, gravemente adoeceu, com uma febre violenta, e logo ali entristeceu. Chamou seu pai, lhe disse, não posso comparecer, devido a estar doente, esta chance irei perder, de casar-me com o príncipe, mais rico que pode haver. Arquelal se entristeceu, porque muito desejava, ver Eremita casava, com um príncipe que amava, e foi pensar um pouquinho, para ver o que jeito dava. Lhe veio logo uma ideia, leva a fia no lugar, da princesa sua filha, pois dava para imitar, devido a grande aparência, era fácil de trocar. Chamou Eremita, e disse, darei jeito ao teu enlace, leva o fia em teu lugar, se o príncipe dela agradar-se, também se agrada de ti, quando te vir face a face. Eremita disse, como isto pode acontecer, se lá só entra a princesa, para o príncipe escolher, por qual forma o senhor pode, essa imitação fazer. Disse o rei, fia contigo, é por demais parecida, com as tuas vestes brancas, levarei ela vestida, e com tua identidade, ninguém descobre na vida. E se o príncipe escolher, eu contrato logo o dia, e quando você melhore, o príncipe não desconfia, devido a grande aparência, no fim sai como eu queria. Disse Eremita, está bem, vá com ela e participe, para minha forasteira, irá sujar minha equipe, ante o príncipe Israel, o filho de Dom Felipe. Arquelal chamou a moça, e disse, vá se vestir, contra com os trajes de Eremita, porque precisamos ir, a velha Jerusalém, e é hora de partir. Você vai servir de espelho, em lugar de Eremita, ante ao príncipe Israel, muito bem você a imita, devido a ela estar doente, depois lhe darei a dita. Fia disse, meu bom rei, como irei me apresentar, na presença desse príncipe, sem pobre poder entrar? Dizem que sou parecida, mas como irei imitar? O rei disse, você vai, por minha filha querida, com vestes e identidade, devido a ser parecida, e ganhar o que me pedir, se você for preferida. Fia disse, sendo assim, estou pronta para ir, porque há muito que tenho, algo para lhe pedir, e sem discutir mais nada, tratou logo em se vestir. Vestiu-se toda de branco, pois o véu da virgindade, calçou-se e botou coroa, com joia e identidade, ficou belo igual a um anjo, que desce da divindade. O rei, quando a viu trajada, igual uma luz que brilha, disse, fia o nosso plano, vai ser uma maravilha, porque vocês duas juntas, não sei qual é a minha filha. Botou-a na carruagem, junto a ela se sentou, com o colcheiro na frente, para Jerusalém marchou, faltando cinco minutos, na fortaleza chegou. Tinha rei por todo canto, cada um com uma princesa, bonitas iguais as flores, que enfeitam a natureza, trajadas todas de branco, por ser a cor da pureza. Dom Felipe no portão, carteiras examinando, o pai de cada princesa, que era a filha jurando, as moças entravam sós, com os pais fora ficando. No grande salão de honra, todas ficavam sentadas, para que pelo grande príncipe, serem todas contempladas, com os véus cobrindo os rostos, como verdadeiras fadas. Depois de todas sentadas, o príncipe entrou no salão, e de cada uma delas, saiu apertando a mão, perguntando pelo nome, e sua filiação. Depois que ela dizia, o seu nome é a cidade, nome do pai e da mãe, e mostrava a identidade, príncipe Israel tirava, o véu da honestidade. E mandava levantar-se, dar três passos e voltar, colocava o véu de novo, e a mandava se sentar, e assim de uma a uma, saiu até terminar. Na última moça do canto, ele a mão lhe apertou, olhou a identidade, depois o seu véu tirou, ela levantou-se, deu três passos, e aí voltou. O príncipe ficou perplexo, perante aquela donzela, toda a beleza do mundo, podia encontrar-se nela, perguntou se a aceitava, ele pedia a mão dela. Disse ela de bom gosto, a proposta aceitarei, ele chamou a seu pai, e disse perante a Grey, escolhi esta donzela, e com ela casarei. Dom Felipe de Contente, deu logo um abraço nela, e foi chamar Arquelal, visto ser ele o pai dela, para fazê-lo ciente, dessa escolha rica e bela. Assim Arquelal, quase que morre, quando entrou no recinto, foi dizendo em alta voz, no casamento eu consinto, o príncipe além de rico, é educado e distinto. E vamos marcar o dia, para selar o noivado, Dom Felipe disse não, eu já tinha adiantado, que na hora da escolha, ele seria casado. E agora vou provar, que cumpri com a minha lei, que dê a sina valeu, jurei cortá-la e cortei, quem foi que já viu mendiga, casar com filha de rei. Arquelal quis dizer não, mas não podia dizer, porque havia jurado, não podia desdizer, aí fez logo um mau plano, pensando que ia valer. Está certo Dom Felipe, faça-se seu gosto amigo, porém depois de casada, minha filha vai comigo, passar três dias em casa, será que corre perigo? Disse o príncipe Israel, eu com ela vou também, na Pereia face a festa, e depois então se vem, fixar nossa residência, aqui em Jerusalém. Veio o padre e o juiz, o príncipe Israel casou, com a suposta princesa, a comitiva juntou, e com o rei Arquelal, para a Pereia, marchou. Porém, ao chegar ao reino, já encontraram anunciado, que o bom príncipe Israel, havia já se casado, com a filha de Arquelal, a herdeira do reinado. E quando o eremita, soube de tudo o que aconteceu, antes do seu pai chegar, deu-lhe um colapso e morreu, quando o rei chegou, o que soube, ali mesmo pereceu. Devido a essas duas mortes, reinou grande confusão, porém, Fia disse a todos, queiram prestar-me atenção, foi até seu quarto, e trouxe, um caderninho na mão. Contou toda a sua história, desde quando foi nascida, as peripécias da sorte, como foi escolhida, perante todos da corte, foi vivamente aplaudida. Israel disse, meu pai, irei reinar na Pereia, fique certo que o destino, penetra em qualquer plateia, vou batizar minha esposa, por nome de Doroteia. Morreu Arquelau e a filha, minha esposa é herdeira, vou mandar fazer um templo, no cimo da cordilheira, onde a mãe dela morreu, a Doroteia I. O rei abraçou o filho, e a moça por igual, mandou vir Abigail, crocodilo e juvenal, e levaram logo Fia, para Pia Batismal. Por Doroteia foi ela, entre aplausos, batizada, rei Felipe foi padrinho, ela bela e muito amada, Israel foi o exemplo, reergueu o bonito templo, aonde foi ela achada.